Um dia lindo, lindo, como disse o Mário Dias Ferreira, a galera ali acompanhando o nosso campeão Ítalo Ferreira, maravilhoso, arrebentou na Olimpíada, apesar dele não tá agora ali no topo do topo, né, mas temos um brasileiro liderando nesse momento a elite do surf mundial, é o Filipinho, o Felipe que quase, né, acabou sendo eliminado na última semifinal em El Salvador, foi na semifinal El Salvador, foi na final, ele perdeu a final, né? Foi a final, foi a final, a semifinal foi o Gabriel Medina e ele acabou perdendo a final, mas continua na liderança e chega pra tentar mais uma vez conquistar esse aquarema, coisa que ele já fez e quem sabe manter a liderança brasileira e Gabriel Medina vem por fora já que não participou do começo, nas primeiras etapas, porque estava ali no processo dele de saúde mental, enfim, depois de separação com Yasmin Brunet, ele preferiu ficar fora das primeiras etapas, ele tá tentando vir por fora, conquistar bons resultados pra tentar ir pras finais, né, que é o novo sistema já implementado desde o ano passado, né?